Agora muita gente está reclamando, né? É o Lisca, treinador do América Mineiro, é o treinador do Operário, é o pessoal aí do Ceará, do Bora Por Racha, torcedores do Ceará, tá todo mundo reclamando, porque o esporte tem um jogo a menos, porque o esporte vai jogar três jogos seguintes na Ilha do Retiro, mas ninguém fala que o esporte há dois meses atrás estava com ansiedade esperando a CBF marcar os jogos porque o esporte queria jogar. E aí vocês estão vendo essa reportagem do GE, diz assim, ó, Direção do Esporte busca a solução por remarcação de jogos. A reportagem foi do dia 20 de agosto de 2024. Único clube com dois jogos atrasados na Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte aguarda com alguma ansiedade a remarcação das partidas. E por que isso? Porque o esporte tinha dois jogos a menos, não é? E vinha fora do G4, ficando ali em sexto, sétimo, quinto, oitavo, sétimo, e todo mundo tirando onda com a cara do esporte. O esporte, além de se preocupar em vencer os seus jogos, estava preocupado também porque nunca chegava no G4. Com dois jogos a menos, era impossível chegar no G4, não podia ser, entende? Tanto é que hoje nós temos um jogo a menos e o esporte só está no G4 porque passou a vencer, né? E aí o que é que acontece? Está todo mundo reclamando. Só que a culpa do esporte jogar agora três jogos seguidos na Ilha do Retiro não é do esporte. É da CBF que demorou a remarcar os jogos do esporte. Porque se o esporte não jogar agora com o Operário, o esporte só vai poder jogar quando o campeonato terminar. Porque se você pegar aí a tabela, os jogos, o esporte vai ter intervalo de quatro, cinco dias para cada jogo. Como é que vai colocar o jogo do intervalo? Só agora, do intervalo não, o jogo do Operário. Só agora nesse intervalo mesmo. Só agora que pode ser. Então coincidiu e claro, beneficiou o esporte, beneficiou sim senhor, coincidiu do esporte jogar três jogos seguidos na Ilha do Retiro. E a gente vai ter que fazer a Ilha do Retiro pegar fogo. O fator camisa do esporte vai ter que prevalecer, porque nós vamos jogar com adversários acessíveis. O Operário amanhã, o Botafogo de São Paulo no próximo domingo e na outra quarta, dia 24, o Guarani. São equipes, sim, acessíveis para o esporte vencer, principalmente jogando em casa. Para que você tenha uma ideia, o Operário nem torcida tem, né gente? Então a diretoria do Operário, inclusive, liberou para o esporte o setor da arquibancada do placar, da geral do placar. E ali vai ter só torcedores do esporte, porque o Operário não tem torcida. Então a tendência é, ou a gente repete o mesmo público que foi contra o jogo com o Ceará, pouco menos de 27 mil. Ou a gente coloca, sei lá, 30 mil pessoas na Ilha do Retiro amanhã, para realmente amassar o Operário. E aí está todo mundo reclamando. Agora aparece todo mundo reclamando que o esporte está sendo beneficiado, né? Mas quando o esporte estava lá atrás perdendo os jogos, ninguém dizia nada. O esporte há dois meses já aguardava com ansiedade que a CBF remarcasse esses jogos, porque o esporte queria jogar para poder entrar no G4. O que acontece é que o esporte agora, na reta final do campeonato, voltou para a Ilha do Retiro. A galera já viu a força do estádio, né? O esporte tem camisa, o esporte tem camisa, principalmente numa série B do Brasileiro. O esporte tem torcida. E o esporte está a nove jogos sem perder, gente. Simples. É simples. São seis vitórias e três empates. Isso quer dizer que o esporte não vai perder mais? Não. Não é isso que eu estou falando. O esporte ainda pode perder outros jogos. Eu espero que não, óbvio. Mas o esporte ainda pode perder outros jogos, claro. Mas agora está todo mundo reclamando. Mas quando o esporte estava lá atrás, quebrado, ninguém dizia absolutamente nada. Pelo contrário, ficavam rindo do esporte, né? Vamos mostrar aqui, daqui a pouco, depois da vinheta, o chororô da galera do Bora Pro Racha e do treinador Lisca. Antes de mais nada, o link do canal do Bora Pro Racha está aqui na descrição deste vídeo. Você que é torcedor do Ceará, se inscreve lá, caso você não seja inscrito no Bora Pro Racha. Vamos! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Mais uma vez eu volto a dizer, jogar três jogos seguidos em casa é um privilégio. Isso realmente, numa reta final de campeonato, está favorecendo o esporte. Mas o esporte tem zero culpa nisso, zero. E outra, digo mais, se o esporte nos últimos nove jogos tivesse ganho apenas um, dois jogos e tivesse perdido o resto, empatado o resto, ninguém estaria dizendo nada. Sabe por quê? Porque o esporte estaria fora da briga pelo acesso. É simples. E aí, era uma vaga a mais para a América Mineiro, uma vaga a mais para a Ceará, uma vaga a mais para a Vila Nova. Era a mais tranquilidade para o Santos, era a mais tranquilidade para o Mirassol, era a mais tranquilidade para o Novo Horizontino. Mas só que como o esporte chegou chegando, aí está todo mundo reclamando. Principalmente aquela galera que está atrás do esporte. Porque assim, eu não estou vendo ninguém do Mirassol reclamar. Eu também não vi ninguém do Novo Horizontino reclamar e nem do Santos. Eu estou vendo reclamar a galera do Operário, estou vendo reclamar a galera do Ceará, a galera do América Mineiro, porque estão lá atrás. Por que vocês não venceram os jogos? É simples. Vençam os seus jogos. Façam como o esporte está fazendo, nove jogos sem perder. É isso, galera. Agora, culpa nenhuma o esporte tem. Eu já fiz outro vídeo mostrando a reportagem que o esporte estava ansioso para que a CBF marcasse logo o seu jogo, que o esporte queria jogar, pô. Porque o esporte não entrava no G4 nunca. Vencia jogos e não entrava no G4. Tanto é que o Vila Nova perdia de todo mundo e continuava no G4, porque o esporte vencia e não entrava. Porque tinha dois jogos a menos. Quando o esporte meio que equilibrou as coisas, pelo menos teve um jogo a mais, no caso. Um jogo a mais não. Um dos jogos que estava faltando se cumpriu, que o esporte até não conseguiu muita coisa, foi um empatezinho lá no Rei Pelé com o CRB que está na zona de rebaixamento, mas somou um pontozinho. O esporte meio que equilibrou porque começou a vencer jogos. E aí a galera começa a criticar, né? O choro é livre. Dá uma olhada. Um jogo a menos. Agora tem três jogos em casa, seguido. É incrível isso, né? Os caras têm três jogos na reta final do campeonato. Folgaram dez dias também para jogar com o Ceará. O Ceará também folgou dez dias. A gente não tem nenhum espaço, né? Mas o esporte está com um ótimo treinador, que é o Pepa. Vocês conhecem. Desde que ele chegou, o time é qualificado. Também investimento muito alto esse ano, né? Porque o esporte entrou na liga forte e a diretoria resolveu investir muito pesado, porque é o terceiro ano que o esporte. Mas também não tem nada ganho naquelas vezes. Mas realmente, essas três vagas estão mais para lá, né? Porque eles precisam de menos vitórias do que a gente e dos que vêm atrás. Mirassol, Vila Nova, Ceará, né? Resta uma vaga só? Muito provável. Mas o Novo Horizonte tem uma tabela bem puxada e o Santos também. Se eles começarem a patinar, o esporte tem um jogo a menos. Agora tem três jogos em casa, seguido. É incrível isso, né, cara? É, aí já começa a repetir. Cara, e de fato, assim, o torcedor do esporte pode vir aqui nesse vídeo e falar não, mas aí não tem nada a ver com isso, não. Ninguém quis isso e tal. Não estou nem falando que foi algo orquestrado. O esporte foi nos bastidores e conseguiu isso. Mas, pô, convenhamos, cara. Foi muito bom para vocês, né? Foi excelente. O esporte tem três jogos completamente acessíveis dentro de casa agora. Lembrando que quando ia enfrentar o Operário, era uma outra situação. Era um outro treinador. O esporte vivia uma fase bem longe de Itabô, igual agora, né? E o Operário ainda acho que disputava acesso e tal. O Operário, por muito tempo, ficou ali flertando com o G4. Nesse momento é um Operário que já não disputa mais nada, né, cara? Tá com 43 pontos. Beleza, se vencer o esporte vai a 46, mas ainda é muito improvável que busque qualquer tentativa de acesso ao time do Operário. Acredito até que a grande meta deles era ficar na Série B. Então vai pegar um Operário que já não disputa nada. Vai pegar também, na sequência, o Botafogo de São Paulo, que tá na zona de rebaixamento. Aliás, disputando, né, pra se afastar da zona de rebaixamento. E depois pega o Guarani rebaixado. Praticamente rebaixado também. Venceu ontem, mas o Guarani é um time que tá ali tentando sobreviver por aparelhos mesmo. Claro, cara, foi bom pra vocês pra caramba, velho. Olha a sequência do esporte aí. O esporte vai pegar Operário nessa quarta-feira, 9h30. Botafogo no domingo, 7h30. E Guarani, 9h30 numa quinta-feira. Em oito dias vocês podem cravar o acesso. Muito bem, agora você, deixa aqui a tua opinião. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Chora mais aí, galera!